Agora que a gente tem noção do tamanho da obra Mano Eu sou doido em plena pandemia Metendo marcha E aqui ó É o barulhinho do cifrão Dinheiro caindo Será que vai mais umas lojas pra cima aí? Caraca, velho Ufa, elas me deram uma brisa meio doida aqui, mano E se a gente usa esses dois andares pra cima pra fazer um galpão, mano, grandão Tá ligado? Conteúdo Até pra fazer minha produtora aqui, mano O que vocês acham, mano? Cheio de DJ aqui Isso aí, mano A produtora 3M aqui, velho Já é o futuro, já, entendeu? Ao invés de eu fazer casa de aluguel Eu faço a produtora aqui em cima Eu faço o campo de futebol Ela é muito grande, mano E vai mais duas lajes pra cima Eu vou ver com o solo aqui pra mudar esse projeto Nosso engenheiro Não sei, vou ver com ele O que vocês acham? Dei a opinião de vocês Porque até agora tem oito casas E vai subir mais duas lajes dessa pra cima, ó O que vocês acham, Fela? Aqui dá uma produtora, mano Tá ligado? Dá musical Estúdio DJ Mano Estúdio DJ dá uns 15 Já é a produtora Cada corredor, produtora Em cima, sala de reunião Isso aqui inteiro já dá uma produtora, Fela O que vocês acham, mano? Ao invés de fazer mais duas lajes pra cima Casa de aluguel embaixo Tem oito casas já Oito casinhas Da metade, né? Metade das casas tá embaixo já E as outras metades faz um conteúdo pro canal Ou a produtora aqui Não sei, Fela Deixa a opinião de vocês aí Caraca, as meninas, né? E aí, Cris Você apoia a parada de fazer a parada da música aqui, pai? Alguma coisa? Eu apoio, tu, mano Porque já tem quantas casas? Aqui tem oito casas, galera Tem oito casas pra caramba Eu nunca tinha vindo aqui, velho, caramba Eu fui ver E tinha embaixo Eu achava que era só aqui, mano Tem três embaixo Três aqui E duas aqui Então são já quantos aqui? Oito Aí você ia fazer mais em cima Que a ideia era... Mais dez em cima Olha a loucura Muita casa, velho Aí se fosse pra usar Eu tava falando de você Como os músicos precisam de um lugar pra ficar Eles precisam da privacidade deles E se montasse já a estrutura da música em si mesmo Eu ficava por aqui Oito estúdios Até o dia deles querem ir pra casa deles, né? Estúdio de música Pô, o cara já dormia aqui Já subia pra produzir música É Caralho E eles ficariam tudo junto, né? Como eles estão muito próximos Pra eles não ficaram tudo... Eles ficariam tudo junto ali Cada um em sua casinha E a casa... Boinha, pô Arrumadinha Usar Sala Vamos ver o engenheiro, né? A opinião dele agora A opinião do público É Eu acho que daria certo Aí só fazer a parte de cima A parte de cima E a outra de cima Porra, é muito andar, pô Dá pra fazer Chroma Key Dá pra fazer Sala de edição de vídeo Dá pra fazer as cabines Dá pra fazer Sala de venda Fazia tudo Aí ficaria a música toda Só num lugar só E aqui não precisa mais nada Nunca na vida mais É, não teria problema de O músico Ah, vai gravar Tá longe Ah, tô no trânsito Não, é só sair Já sobe esses casos Já vai gravar já, pô Então vamos ver Vamos ver Vamos ver Porra, os caras estão plantando Com os pedreiros ali, pô Eu tava vendo As vinhas já Pressão mundial, hein Concreto Tudo roxinha Pra chamar a atenção Que maria Viu as mulheres, né, pai Ficou empolgado Ficou empolgado, né Ficou empolgado Tá emocionado Quantos metros de concreto tem? Viu? Viu? Opa, esse é oito metros É muito metro, galera Falar pra você Vieram quatro caminhões Desse E aí, só Vai subir mais duas lajes Pra cima? São duas lajes Duas lajes E... Achou grande aí, Chris? Você é louco tomando salote aqui, velho Dá quantos metros aqui até lá? Dá cinquenta metros Dá Dá quarenta e sete De ponta a ponta Uma quadra de futebol tem quantos metros? Uma quadra tem... O padrão é trinta e dois Aqui é maior que a quadra? É Só que a quadra é um pouco mais larga, né Não, muito mais larga Se fosse os dois terrenos, dava a quadra Mas aí não dá A quadra é concreto de pé Rapaz Tô burro que eu diga, né Rapaz É um prédio Agora que a gente... É uma estrutura de prédio, né Um negócio que é igual eu tava falando Eu tive que ligar pro Crazy Pro Solo Crazy que tá puxando a música, né Porque a gente vai ter que ter uma estrutura Já temos que... Já tamo buscando, na realidade Vai ter que alugar agora Se pronto, vai ter que alugar uma, né Mas futuramente Um jogador que me chamou pra me ver aqui E como aqui tem as casas Ele tava pensando Ele teve a ideia de fazer o alojamento dos músicos Eles vão ter que morar em algum lugar Então vai ter que, de qualquer forma Eles vão ter que pagar um aluguel Ou vai ter que arrumar a casa Então aqui já tá praticamente O lugar pra eles ficarem Tem oito casas pra baixo, é isso? Já tem oito casas prontas E aqui em cima Teria que subir mais duas válises Então, aí no caso seria Daria pra fazer as cabines É sala de fotografia Edição de música Edição de vídeo É a sala de escritório de venda Sala de reunião Então acho que caberia tudo aqui, né Vamos ter que ver Em cima eu pensei Deixar um salãozão Mas vem você Que não faz laje, salão Não, mas salãozão Que aí dá pra... O fundo, né Que é maior Dá pra... Não, tudo não dá pra fazer em cima Não, mas aí não dá pra interligar Não, duro vai ser a laje Vai a escada Tem que deixar o buraco da escada Mas e aí Vai fazer? Não, eu quero a sua opinião O que você acha? Ah, cara A opinião minha... Porque vai ter uma laje sólida aqui Isso Agora é ver o que que ele vai fazer Vai fazer um andar só Com essa estrutura Vão ser dois andares com essa estrutura Mais a área Pra fazer o churrasco Alguma coisa assim Um lounge Ou não Mata uma laje E uma vira lounge Eu acho que essa laje Tem que fazer a estrutura toda Capa de estúdio Escritório Sala de reunião Eu acho que daria Fazer aqui Tudo aqui Aí em cima Daria pra fazer o que ele falou Deixar uma laje Dá pra fazer uma laje Dá pra colocar cirurros Ou outra coisa Eu pensei o campinho, pai O campinho de gol a gol Dá pra fazer airsoft Dá pra fazer um conteúdo Que vai utilizar E aí vai matar uma laje Não, vai ter uma laje Vai ter um Embaixo vai ser um lisão Sem nada E aí? Aí eu sei que você Você quer E aí, pai? A estrutura foi feita Pra subir três lajes ainda, né? Porque é esse pavimento Mais uma laje O outro pavimento E a outra laje Qual que é a solução agora, Crueze? Ô, Sala Eu faço o que tem embaixo Ou necessariamente Eu tenho que subir já Eu posso parar aqui E dar uma respirada Paga A gente acerta Paguei semana passada, pô, pai Ah, você tá pagando É só o valorzinho Da quinzeninha O valor fechado É outra coisa E o que Para e faz lá embaixo Termina ou Sobe? Vamos ver Vamos sentar e ver Realmente O que vocês vão querer Como que vai ser O tipo de sala Qual que é O tipo de estrutura O espaço de ambiente E aí, Crueze Se a gente te der a metragem Você consegue desenhar? Sim 50 por Não, acho que esses daqui Dá 17 E 27 Esse bloco de 17 A laje de cima Pode ser fechadona? Ótimo É, pai Eu acho que a gente poderia também Talvez com as salas de vento e tal E deveria ter um espaço Para os funcionários também Para ficar misturado Com telagem Tem um espaço no meio E ter tipo Para de fumante O pessoal tem que sentar Descansar A hora de andar de almoço Para eles ficarem Mas ficaria legal Ficaria bonito Um pedaço de telagem Aqui, ó A céu aberto, sabe? Bateria de abrigo Agora o que acontece? A gente tem que respeitar o recuo O recuo Está de 1,20 Onde está esse grau O que você tem de tela Para fazer Esse espaço aqui Esse aqui a gente tem que conectar Não dá para fazer Em cima do outro Até porque tem que ter A ventilação E a alheiação Do debaixo Tem que ter esse recuo Daqui para lá Você pode ver o que você faz Carinha legal Daquele ferrinho Para lá é uma casa Daquele para cá é outra Essa tela aqui Você pode fazer A gente não vai poder subir Parede na lateral E colocar a laje De vão de fora a fora Mas a laje é da onde? Vem da... A gente tem que seguir Essa linha aqui Do corredor Você fala? É, a gente tem que seguir Essa linha aqui De qualquer forma Vai ficar o corredor Meio que o espaço perdido Porque a gente não consegue A gente não vai poder Subir parede lá Porque vai ficar Sem recuo Tem que recuar Ou do lado Qual a sua opinião Dá certo? Tudo dá certo De você Eu não duvido mais nada E dá certo? Não botou o céu na mansão? Não botei Não, gaguejou No determinado momento Gaguejou As botadas não tinha feito E aí, Chris? Mas aqui é você que manda Mas tem que ser rápido Porque segunda-feira Os moleques não podem ficar parados Mais uma semana não E aí, Chris? Consegue, mano? Está parando Só uma miséria aqui Eu faço desenho e mando já E já era para estar pintado Quantos estúdios dali Para lá? Dá mais dez cabines Fazer umas cabines Só para entrar o DJ E o MC mesmo Precisa deixar as cabines Grandonas Para ficar um monte de gente Vendo Dá umas dez cabines E a parede já dá para fazer isolada, pai? Já, gente Já coloca o isolante No meio do bloco, né? Vai ficar um pouquinho mais... Mas e a questão, pai? Dá para terminar Finalizar lá embaixo Já ir subindo? Bom, gente Já vai subindo aqui Eu já quero ir mexendo lá para baixo Não consigo querer Meter pião lá embaixo Começar a rebocar a frente Mexer lá dentro Finalizar o acabamento Fazer isso Já fazer piso Contra piso Adiantar Se quiser Quem manda é você Se você falar Não, vou parar Vou respirar o parque Do jeito que está aqui Eu vou deixar Os moleques faltar obra Igual eu fiz Galera, necessariamente Se não for aqui Vai ter que ter essa estrutura, né? Mas de qualquer forma Ou vai alugar futuramente A gente já vai alugar um agora De agora Aí futuramente Ou vai comprar um terreno Construir um prédio Ou já faz aqui Das duas, uma vai dar mesmo E aqui já está um E aí? Você? Na minha eu que dei ideia Mas é você Quer isso? Eu quero Então tá bom Vamos medir, pai? Depois você vê os espaços Mas a laje de cima Eu não quero parede, pai Eu quero fazer um conteúdo diferente E a laje A outra de cima Dá pra fazer a área de lazer? Aí fica um galpãozão Já me foder Nem me beijar, né? Foda E gasta menos até também No galpão, né? Fica um galpão vazio Sem parede É, fica só a estrutura Caraca A estrutura que... Aí dá pra fazer um airsoft Dá pra fazer um futebol Um fute mesa Sei lá, pai É o conteúdo, pai Vamos deixar a galera ver Você vai ver os comentários Com carinha aqui nos estes? Vamos ver, vai Vai ver também? É, vou deixar o pessoal Falar nos comentários aí Mas enquanto... Pensar na estrutura Da laje de cima, cara O que que dava aqui, Cris? Ó, só na... Reunião? Primeiro vinha toda a estrutura Do financeiro Sala de reunião Sala de edição de busca De vídeo De venda de show Aí dali pra lá Nós já fazíamos as cabinhas Aí já ficava dividindo Porque daqui da escada pra lá Nós já íamos ver Aqui só entrava os funcionários E dali pra lá os músicos Porque necessariamente Tem que ter isso, pai Já temos, na realidade Uma casa que eu tô pagando lá Uma paulada Lá no condomínio E... Já tô pagando um outro Que é a produtora Então aqui já dá pra matar Tudo pra vida toda Porque esse espaço aqui, pai É, marcha, né? É, né? Vai ter que mudar Toda a engenharia agora Tem Passar o final de semana Dia dos pais aí Tudo pensando O que que vai fazer Pra segunda-feira Os moleque não caras Vamos medir depois, Cris? Passar a estrutura? Você tem o layout Pra passar pro Cris como que era? Era o instituto mais a melhor Aqui, pai Instituto não era o... Residencial, né? Residencial e melhor, pai Então... Eu acho que... Tudo na vida acontece por um acaso Ih, pai Pressão os caras Mundialmente aí Na mulher, hein? Hã? Os caras chegam na pressão aí Você é doido? Pode nem falar nada Já um ali, porra Por que você não me chamou? Não sei o que Aí vem... Porque eu... Os de hoje É só os... Pedreiro e o ajudante Que se estouram o isopor E ele vem resolver Mas por trás Tem encanador Tem eletricista Tem o outro E os caras ficam todos na pressão E os caras, porra Quando as meninas vão Me chamam Não sei o que Ai, lá é... Quantos caminhões Vem aqui, ô, Sol? Vieram quantos? Quatro? Quatro caminhões, meu amor Na nota deu quanto? Quatro cheio Não posso falar não Porque vem com excesso de carga Mas vamos falar Cinco caminhões aí De oito metros Oito metros Mais ou menos Dá quarenta metros Ah, não Oito metros Vai dar Cinco Vai dar quarenta Vai dar Deu uns trinta e cinco metros Total Dá quanto? Trinta e cinco A quatrocentos e quinze Vai dar uns quinze paus Sete paus Fazer uma pergunta A gente fez também Que o grupo fala Que sempre é academia, né? Dá pra depois Escrever uns aparelhos aí Se quiser treinar É, porque eu vou precisar Caraca, pai E aí, pai Aí já fica tudo aqui, pai Resumo Mais um andar E aí, o que você vai fazer? Deixa a galera decidir Academia? Eu preciso sentar com vocês Fazer o projeto Ver Porque não envolve só isso Envolve aquilo ali, ó Combinei com ele uma coisa Era um projeto Era um valor E aí, você ouviu? O outro cara que ia vir Era outro projeto E aí, não dá certo Pra esse projeto nosso, hein? Eu vou ter que pagar pra ele Uma parte que ele fez Vou ter que combinar Outra parte que ele fez Resumo, e aí? Daqui a pouco vai Outro maranhense embora Vai sair pra academia A academia vai estar Já que vai estar tudo aqui Já foi a academia aqui também, pô Caraca, ninguém tem isso, hein, pai No Brasil, hein? A gente já tá fazendo o trabalho Que ninguém tem na música Na mansão maromba Levar pra música, ixi Isso mesmo Aí é com sal Aí eu vou ver se ele vai Aí você só quer foder o engenheiro Galera, deixa na opinião Vai lá no Instagram do Salo Já dá uma opinião Vai passar o Dia dos Pais Analisando o comentário Primeiro Dia dos Pais Vou passar analisando o projeto Então é isso Você apoiou, Cris? Eu apoio Futuramente também Eu tava pensando aqui De nós abrir o estúdio Não, abrir o estúdio Pra comunidade também, né? Pra revelar vários talentos A gente pode abrir uma agenda Ver um valor mínimo Como vai ter muita cabine Ajuda a comunidade Aí, aí Se for bom Aí já fica por aqui mesmo É isso, pai É isso Mas e aí No meio do caminho Não vai Você não vai perder um parafuso E largar tudo e ir embora? Não E aí? Não Eu já vi, ó Tô com o Toguro Dois anos Já vi nego perder A porca do parafuso aí Perdeu Mas já com o Toguro Eu perdi, perdi Eu perdi esse dia já, pô Eu perdi já Mas já resolvi Bate a sopra, mano Dois anos É, um ano e quatro meses E você não perdeu nenhuma vez Acho que tem mais de dois Tem mais, pai E você não perdeu nenhuma vez Não, teve vezes que a gente Quase saiu no Toguro Que eu fiquei te devendo, lembra? Ah, não Aí foi outra coisa, né? Mas por que que eu parei a obra aqui? Lá, lá eu pagava as coisas E falava, Toguro Precisa pagar Ele não pedia nota de nada Aí eu falei, mano Me deu dor de cabeça Agora é o seguinte Toguro, eu preciso do bloco Né? Aí ele não paga Eu tiro os meninos daqui Levo pra outra obra Vamos trabalhar no... Galera, deixa a opinião O Cruze vai estar aí nos comentários Já em imediato leva Você trouxe cerveja? Não, eu trouxe vodka Vou beber dados com vodka Pode ser? Tá bom Esse aqui não Tem que levar pra Mariburã ainda Fazer o que lá? Tô limpando um terreno lá Pra construir duas casas Eita, porra É isso aí Então tá apoiado Cruze, daqui lá é uma quadra de futebol Ou andar de cima, pai? Não, mesmo Tudo liso, pai Então, eita, pai Deixa a opinião, Galera Vai dar certo, vai dar certo